Eu vou falar uma coisa, tá feliz? Se chama teu esposo. Vamos agora essa faixa, entendeu? Trabalhou muito, chegou numa faixa azul. Ainda não tinha, vamos dizer assim, ainda não acabou, ainda tá começando. Começa de uma nova jornada, uma nova etapa aqui na tua vida. Faixa azul, uma nova responsabilidade. Outros vão falar que tu merece, outros vão falar que tu não merece a faixa, outros vão falar assim, ah, a caminha azul. Mas só tu sabe, então acho que tu tá aí com ela. Você próprio sabe o que tu passou, o que tu treinou, o que tu treinou. Isso foi o teu merecimento, não foi eu. Falo pra vocês, não é eu que dou a faixa, é o merecimento de vocês. Se um dia você quer ser faixa preta, eu merece o mesmo. Eu corri a tarde. Por três meses já tava no cartão nada. Eu sempre gostei de eu estar no cartão nada. Eu ganhei minha faixa preta pro mar de competição. Eu tava no exército, eu saia do quartel e teve um dia que eu tirei serviço, saia do quartel pra cuidar do cartão nada. É o merecimento, mas o documento não merece. É mesmo como que seja. Se eu ver que vocês tão merecendo aquela faixa, tão usando por aquela faixa, vocês vão merecer. Agora é ela que não é muito, tá? Tá se dedicando. Ela vai lutar o JP agora, vai lutar pela vaixa azul dela, tá? Nessa nova etapa. Tá bom? Parabéns, meninos. Discurso, discurso. Discurso aí, fala aí, meu filho. Ah, não vai te falar. Não fala. O que você tá assistindo agora nesse momento? Palma de ar. Hoje, hoje, dia com eu, eu dançaria, conversando, mandei mensagem no grupo. Mandei, acho que pronto. Vai dando coisa pronto. Eu te acho, pronto, sai. Mandei no grupo, mandei pra mensagem, acho que... Esqueci de mandar pra parte da minha galera, mas eu vou mandar mais pra gente, pra gente. Vai te dar um couro, mano. Isso não é um couro. Isso, na academia, mesmo tinha, galera. Eu ainda fude.